Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jussara, contadora de histórias, mas hoje eu vou fazer uma atividade diferente para estarmos trabalhando aí na Semana do Folclore, apresentando o nosso Sassi. Vivia fazendo travessuras, pregava peças nas pessoas, às vezes sem as pessoas perceberem, entrava dentro de casa e fazia as comidas queimarem, apagava as luzes e as velas e ainda sumiam objetos quando ele passava por ali. Ele era um menino muito danado, travessi e agitado, ainda fazia tranças nos cabelos, nas quilinas dos cavalos para mostrar que ele passou por ali e por onde ele passava surgia um grande redemoinho. E se alguém lançasse uma peneira em cima do redemoinho, ia conseguir capturar esse Sassizinho. E ainda dissem que o seu gorro tinha poderes, superpoderes, mas ele ainda não gostava da cuca. E muitas outras lendas e histórias são desse menininho que tem uma perna só e pula, pula, pula muito rápido pela floresta. Ninguém segura o Sassi, não é mesmo? Então, vamos dançar igual o Sassi? Vamos brincar com o Sassi? Então vem comigo assim, ó. O Sassi desce do cipó, pula, 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 pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. O Sassi desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a rir. Ele adora brincadeira, vive em volta da fogueira. Mas se a cuca chegar aqui, corre, corre, corre até sumir. Então, gente, essa é uma sugestão aí para a semana do folclore. Você falar um pouquinho da lenda do Sassi Pererê. Fazer os gestos. Então você vai estar trabalhando o campo da BNCC, Corpo, Gestos e Movimentos, dentro do tema do folclore. É uma pequena sugestão aí, mas que é bem legal para você estar passando aí para as crianças, então, que estão em casa. Está bem? Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe e acione o sininho para novos vídeos, porque aqui no meu canal sempre tem novidades e sugestões. E agora vai vir muitas sugestões aí para essa semana do folclore, então fique ligadinho. A gente vai usar os moldes desse Sassi lá no meu Instagram, Machado Ferreira Chussara. Então me siga lá e já se inscreve aqui no meu canal no YouTube também, que aqui sempre tem novidades. E agora vai vir muitas sugestões.